Campo Limpo, Taboão Quando eu nasci, tinha seis anos No lugar em que nasci, sonhava que era tudo nosso Tinha os campinhos e os terrenos baldios Já foi interior, hoje periferia com as casas cruas As vacas com tetas gruas não existem mais A cerca virou muro, óbvio A cidade cresce, o muro cresce Vieram os prédios, as delegacias, os puteiros e as casas Bahia Também cresci, fiquei grande e já não caibo dentro de mim E de tão solitário sou meu próprio vizinho E de tão solitário sou meu próprio vizinho